Fala galera, eu sou o Marrone e eu vou trazer para vocês hoje mais um episódio da nossa série semanal A Feira do Rolo, então para mostrar para vocês aqui onde está o Shur essa semana, essa sexta-feira E o que será que ele trouxe para nós, ele está aqui do lado direito da torre, está descendo as escadas No mesmo lugar que ele estava há mais ou menos umas 3 semanas atrás, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês Está aqui ele, vamos conversar com ele aqui, ver o que ele nos trouxe Então ele trouxe aqui o brasão de Alphalupe, é um peitoral exótico para Titã Então vou mostrar aqui para vocês as habilidades, se vocês quiserem dê uma pausada aí no vídeo Para acompanhar alguma habilidade específica Ele trouxe aqui também a máscara do terceiro homem, um capacete para caçador Bem legal esse capacete, uma skin bem bacana, está aí as habilidades para você conferir Ele trouxe também aqui os paraçóis, que são as manoplas de arcano Mesma coisa galera, se quiser dar uma acompanhada aí, dar uma pausada Para ver o que ele trouxe Trouxe também de arma a verdade Certo? A mesma arma que eu já tenho O lança-foguete, que eu ainda não consegui o palo É bem legal, esse lança-foguete tem aquele sistema de teleguiado Que segue o inimigo Ainda não consegui o palo, vou até mostrar para vocês aqui Está aqui no meu inventário E também os engramas exóticos que ele traz toda semana Eu não vou comprar nada disso galera, porque eu estou guardando o recurso para DLC Então não vou gastar com nada, até porque o capacete, eu já tenho o capacete da Rage Tá aqui ó, opado no máximo, deixa eu até desmontar esse aqui Mas o capacete da Rage já está opado no máximo E fora isso ele trouxe telemetria de fuzil de batedor De escopeta e de metralhadora Além dos dois propulsores para transformar o pardal raro em lendário E munição, nada demais Certo galera, não vou me estender mais Ah, deixa eu dar um recado aqui enquanto eu danço O recado é o seguinte galera, hoje à noite Vem o primeiro episódio do guia de estratégia da Câmara de Cristal Então não deixa de acompanhar Hoje à noite o primeiro episódio da Câmara de Cristal Os outros episódios eu vou postar durante aí os próximos dias Certo? Muito obrigado a todos Não esquece de curtir, de compartilhar E de favoritar esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos, valeu e tchau Tchau